Os vendedores ambulantes junto do edifício da empresa Miramar Bloco dizem ser vítimas de cobrança ilegal. Há dois meses que Maria Zita Santos Soares paga mensalmente 20 dólares à empresa Miramar Bloco. Somos 24 pessoas e devemos pagar mensalmente 20 dólares à equipa de segurança. Fiquei triste com a situação. A situação deveu-se à falta de rendimento. A cobrança foi autorizada pela empresa Miramar Bloco. Paulino da Concessão Segurança de Miramar em Tacitolo diz ter efetuado cobrança aos vendedores. Tenho o direito de fazer cobrança aos negociantes dado que o espaço é a propriedade da empresa Miramar. Os negociantes que utilizam este espaço devem pagar mensalmente 20 dólares. No que toca ao assunto, o gestor da empresa Miramar Bloco de Tacitolo, Ruiz Mendes, negou a autorização à equipa de segurança para efetuar a cobrança. Não há autorização à equipa de segurança para efetuar a cobrança. É um ato ilegal. Os chineses são obrigados de pagar as taças de arrendamentos, mas os negociantes ambulantes não. Vamos fazer um diálogo para solucionar o problema. O presidente da autoridade do município de Dili, Guilherminha Saldanha, disse não aplicar as taças aos negociantes nos mercados de Taibesi, Manlewana e vendedores ambulantes. Já razo Agustino Neno na reportagem. Apoio Agustino Neno na reportagem.